Manda 007 Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não está mais na sua E a gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Manda 007 Minha mão já não está mais na sua E a gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranho O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho 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 Os olhos Obrigado.